Fala, Nação Ombro Negra, tudo bem com vocês? Flávia Geraldo e Venera, galera. Vamos falar aí sobre a remarcação que realmente vai acontecer aí dos jogos do Flamengo devido à convocação da seleção brasileira. Porrada com o meu entre Flamengo e Fluminense ali no vestiário. Vamos falar sobre isso também. Em relação ao Gerson, Rodolfo Landim, Marcos Braz e também Bruno Spindel falaram da situação do nosso meio. A gente vai conversar sobre isso. E vamos falar também sobre o Vidal, que já está chatão em toda entrevista ficar falando do Flamengo, mas nunca vem. Então, pelo amor de Deus, vamos falar sobre esse assunto. E a Record conseguiu bater aí a Rede Globo. O Ibope da Record bateu a Rede Globo com o jogo do Begão. Essas e outras vocês vão conferir agora na Flávia Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo DamaFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. E na ação rubro-negra, sobre os jogos do Flamengo serem adiados ou não, o Rodolfo Landim foi lá na CBF, conversou com o Caboclo. E o Caboclo explicou para ele o planejamento, né? E o Flamengo aceitou. Então teremos os jogos remarcados. Jogos que aconteceriam aí dia 2 e dia 9 de junho. Agora vão acontecer dia 10 e dia 6 e dia 16 de junho, tá? Que é o caso de Flamengo vs Curitiba. Em relação a Flamengo e Grêmio, também será remarcado. O único jogo não citado foi Flamengo vs Palmeiras, que acontecerá aí dia 30 de maio. E eu acredito que a CBF vá quebrar o galho e liberar os atletas para poderem se apresentar depois dessa partida contra o Palmeiras, né? Senão não teria sentido remarcar os três jogos e não remarcar o jogo contra o Palmeiras. Então eu acredito que o Flamengo não vá perder também atletas para essa partida contra o Palmeiras. Boa notícia para a nação rubro-negra, que estava chateada aí com as convocações. Tendo pelo menos os jogos remarcados e não sendo com 48 horas de diferença, eu apoio, tá? Queria saber a opinião de vocês. Coloquem aqui nos comentários, pelo menos a CBF chegou a um acordo com o time do Flamengo aí para não nos prejudicar. E na ação rubro-negra, sobre essa proposta aí do Olimpique, sobre o Gerson, o Landin, o Bruno Spindle e também o Marcos Braz falaram sobre essa situação. O Rodolfo Landin deu a entender que o Flamengo pretende contar com o atleta durante muitos anos, muito tempo. Vamos abrir aspas primeiro para o que o Landin falou, depois para o Braz e para o Bruno Spindle, tá bom? Vamos lá, em relação aí ao Landin, ele disse Parabéns ao Gerson, é um jogador muito importante do elenco, em relação aí aos 100 jogos dele, né? Desde que chegou em 2019, ele caiu como uma luva. É um dos xodós da torcida, querido e super feliz de continuar conosco. E que isso perdure por muito tempo. Então, pelo meu entendimento, ele deu a entender que o Flamengo pretende contar com o Gerson, não pretende se desfazer dele. Vamos ver o que o Marcos Braz falou sobre isso, né? Na segunda, na terça, talvez a gente ajuste algumas coisas para conversar com as pessoas. Ele já sabe do tamanho do Flamengo. Tirar jogador do Flamengo é difícil. Contratar o Gerson não foi fácil, tá? Então, o Braz aí está falando que não vai ser fácil tirar ele do Flamengo, né? Até por educação, eu e o Bruno Spindle devemos conversar com as pessoas de outros clubes, da Europa, do mundo inteiro. O Flamengo é assim no mercado. Vamos escutar propostas quantas vezes precisarmos. É o nosso dever. Agora vamos ver o que o Bruno Spindle falou sobre o Gerson. O Gerson fez muita força para vir para cá. O pai dele também. Os dois ajudaram muito. Ele conquistou muita coisa aqui. Galera, é notório que o Flamengo não vai dar mole para perder o Gerson por qualquer valor. 25 milhões de euros já foram recusados. O que chega de informação para a gente é que o Flamengo pretende conseguir em torno de 35 milhões de euros. Se o Olympique chegar com esse valor, é muito provável que ele saia do Flamengo. Eu acredito que até mesmo um valor aí de em torno de uns 31 milhões de euros, eu acho que o Flamengo já vai ficar bem balançado. Agora, pelo que o Andinho falou, pelo que o Marcos Braz falou, o Flamengo pretende contar com o atleta e não vai dar mole para perder ele por qualquer valor. Mesmo esse valor sendo alto como foram os 25 milhões de euros. Então, fiquem tranquilos. Estamos lógicos, apreensivos com essa possível saída aí do Gerson. Toda a nação ombro-negra quer que ele fique durante muito tempo. Ele é o nosso coringa. Aquele dão da nação ombro-negra é um xodó da torcida. Ele pretende também continuar no Flamengo. Pelo menos é o que o pai dele fala, o que ele fala. Sendo que com dinheiro a gente não brinca. Se for um valor muito alto, o Gerson sim irá embora. E o Flamengo vai receber a parte também que lhe é de direito. E isso faz parte da negociação. E sim, o Marcos Braz está negociando. Mesmo que seja uma negociação para falar não para o Olimpique. Então é isso, galera. A gente está atualizando vocês aí sobre esse fato do Gerson. Nação ombro-negra porrada com o meu Flamengo-Fluminense. Teve briga mesmo, teve treta. Após o jogo ali, um apontou para o outro e foi presidente lá do Fluminense. O Fluminense xingando, reclamando, debatendo. E aí foi o Fred aí dando ataque de piti. Todo cheio de tremelique, brico e tico, bonecotor. E aí, galera, isso é normal no futebol. Ainda mais numa final, Flamengo versus Fluminense. Isso, para mim, é uma coisa normal. Acontece. O Fluminense ficou aí todo saltitante depois que empatou o jogo. Parecia que tinham ganho a Copa do Mundo, o Campeonato Mundial. Mas é isso. É o que eles têm para lutar esse ano. É o Campeonato Carioca mesmo. Não acredito neles indo muito longe em qualquer campeonato sem ser o Campeonato Carioca. Foi o que eles chegaram na final. E aí empataram, ficaram desse jeito. Mas, galera, na boa. Futebol é assim. Às vezes os ânimos se exaltam mesmo e o pessoal fica reclamando um com o outro. E aí apenas uma fagulha já faz um incêndio danado, igual aconteceu aí na saída lá do vestiário. O Fred lá tendo que ser segurado, dizendo que ia cair na mão com o dirigente do Flamengo. E o dirigente do Flamengo lá rebatendo e discutindo. E de verdade, futebol realmente é isso. Eu sei que tem muita gente que vai reclamar, não, mas não pode ter briga. Mas, galera, está lá. O sangue está quente na hora que está no gramado. E o bicho está pegando. E aí o Fluminense consegue empatar com um dos melhores times do mundo. Eles ficaram todos oriçados, pulando, saltitando. E quiseram mesmo discutir. E a diretoria do Flamengo também discutiu. E isso aí é uma coisa normal, acontece. Já acabou. Bola para frente. Sábado tem mais. Se Deus quiser, a gente vai se consagrar campeão carioca de 2021. E na ação rubro-negra, sobre o Arturo Vidal, chatão já, mano. Toda entrevista, ele vai lá e fala. Eu queria jogar pelo Flamengo. Eu queria jogar pelo Flamengo. Dá declarações. Já amou, mas nunca vem. Não faz um esforço para vir. Então, está chatão. Vamos abrir aspas aí para o que o Arturo Vidal falou. Joguei com o Renato Augusto, que vinha do Flamengo. Que contou tudo sobre o Flamengo. Depois estive com o Rafinha. Fierro esteve lá. No Brasil, o maior time é o Flamengo. Isla está lá. Falei com o dirigente quando ele chegou. Perguntaram por mim. E aí depois ele completa. Se liga no complemento do Vidal. Eu sempre falo. Flamengo, Boca Juniors, América do México e Colo-Colo. Não há dúvidas que quero e tenho que jogar pelo Colo-Colo. Então, pelo amor de Deus, Vidal. Esquece o Flamengo. Fique iludindo a torcida do Flamengo nação rubro-negra. Todo mundo sabe que você não vai vir jogar mesmo. Está com 33 anos já. Vai vir jogar quando tiver o quê? 50 anos? Aí também a gente não vai querer. Pô, complicado. Deixa o Flamengo para lá. Valeu, Vidal. Tamo junto. Segue sua vida aí que a gente segue a nossa aqui. E os executivos da Rede Record estão dando pulos de alegria em relação à audiência que tiveram com o Flamengo versus Fluminense no último sábado. A Rede Record teve uma audiência na média de 22 pontos. Isso é um recorde tremendo para a Rede Record. E ela conseguiu bater a Rede Globo em relação à audiência aí no jogo do Flamengo a partir de mais ou menos 18 minutos do primeiro tempo. Com picos de 25 pontos. Isso para a Rede Record é muita coisa. Ela bateu o Jornal Nacional, bateu a novela da Globo que eu não sei o nome porque eu não vejo. E também bateu outro programa que vem depois da novela que eu também não sei qual é o nome. realmente eu não vejo a programação da Globo vejo só jogos do Flamengo mesmo mas a Rede Record está contente feliz da vida por ter batido a audiência é lógico com o jogo do nosso amado e querido Megão bateu a Rede Globo era um sonho muito antigo da Rede Record e a Rede Record sim, ela conseguiu cumprir bater esse recorde com o jogo do Megão final do Campeonato Carioca. Valeu, Nação Ombro Negra tamo junto fiquem com Deus até a próxima e fui!